Olá tudo bem aqui quem tá falando é Pedro Campos de novo gente nessa vídeo aula eu quero te mostrar como fazer um anúncio no Mercado Livre em HTML né eu vou fazer de uma forma simples né fácil de repente esse vídeo não vai ser para aquela pessoa que é mais avançada né ele vai achar que o vídeo não tá não tá não tá bom porque eu não sou webdesigner né tem vídeo melhores do que o meu mas eu quero dizer para vocês que eu sou que nem vocês eu aprendi também vendo vídeos na internet no YouTube e eu tô fazendo agora retribuindo para as outras pessoas que estão começando agora no no Mercado Livre né ainda não tem uma 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 página em HTML não tem uma é um anúncio em HTML então é eu quero e eu quero fazer com vocês aqui é um passo a passo né de como fazer isso é um anúncio profissional o anúncio vai ficar profissional bonitinho e você pode colocar o seu produto né em HTML e também com links também você vai colocar eu vou ensinar você colocar links não só ali a foto tudo certinho né mas é eu vou te ensinar a colocar links né links dos seus produtos de repente a pessoa vai lá é comprar um produto e acaba comprando outros produtos seus né então vamos começar sem eu não gosto muito de enrolação vamos lá já para prática vamos aqui primeiro passo arquivo novo né eu tô usando o Photoshop CS6 ok vamos fazer aqui já tá até pronto já vamos lá de 800 largura e altura 1000 né a cor branco branco tem aqui transparente também né o fundo transparente cor no fundo não a gente vai fazer branco ok ok vou esperar aqui ele ok vamos lá vamos dar um ctrl J ou melhor ctrl mais para aumentar ele ok vou tomar para aumentar ele mais um pouquinho não ficou muito grande ok ok agora vamos fazer aqui um topo vamos fazer um topo aqui né para ficar desse jeito olha só eu tenho uma aqui eu vou te mostrar como eu fiz vou te mostrar aqui um que eu já tinha feito né no meu computador vou te mostrar da minha loja que eu tinha feito eu mesmo fiz esse que você esse que você vai ver agora tá meio lentozinho tá meio lentozinho e assim mesmo e esse aqui foi o que eu fiz tô dando um ctrl mais para aí fica mais dá para ver melhor ok esse foi o que eu fiz vai tá tudo já fatiado já né e já tá tudo fatiado cada é cada parte que já tá fatiada né mas eu vou ensinar de uma forma diferente aqui né é eu eu aprendi de uma forma de uma forma que você tinha que fatiar tudo e botar cada cada foto dessa colocar é cada uma foto individual né toda cortada né mas eu não vou fazer dessa forma não fazer de outra forma mais fácil quanto mais fácil melhor né então essa aqui foi é o que eu fiz né o que eu coloquei veja nossas qualificações eu coloquei links aqui ó todos aqui eu coloquei nisso nas qualificações aí eu coloco o link do mercado livre das minhas qualificações no mercado livre é que vejo nossos produtos eu coloquei também um link né veja nossos produtos aí a pessoa vai lá para comprar um produto meu e já vai é e outros produtos é compra segura sempre sempre segura tirar as dúvidas a gente também pode um link para tirar dúvidas e tudo para sair de suas compras tudo isso eu coloquei tudo aqui link aqui ó conferir a nossa a nossa promoção de uma placa mãe né aí eu coloquei o link que também da pessoa aí é lembrando que não pode colocar um link externo né não pode colocar um link externo ou seja do link do seu site não pode colocar tem que colocar o link da do mercado livre somente do mercado livre senão eles podem até bloquear sua conta ok é aqui ó vamos tentar fazer uma coisa parecida com isso uma coisa muito simples né não é tão vai ser tão difícil fazer né então vamos lá vamos lá para a página que a gente é em branco aqui você vai nessa ferramenta aqui ó ferramenta que tem o retângulo vai clicar com o botão é direito ou melhor botão esquerdo do seu mouse e vai vir aqui é na ferramenta retângulo aí você vai fazer um retângulo aqui ó arrastou fez um retângulo criou um retângulo ó aí você pode dar uma cor aqui ó você vem aqui né preenchimento e você pode dar uma cor para ele ó uma cor mais clara um azul mais claro vamos ver ó azul mais claro ok aí você pode tocar a cor aqui a cor que você quiser ó azul mais escuro um verde ok vamos colocar um azul mais claro mesmo esse azul aqui ok é agora a gente vai escrever alguma coisa aqui como eu coloquei lá né seja bem vindo ó eu coloquei dessa cor mas enfim vocês usem só a criatividade a criatividade de vocês então vamos aqui em é esse T aqui que é para escrever né as letras você clica aqui e clica aqui em cima do retângulo aí escreve seja bem lindo a nossa loja ok aí você vem aqui ó para você arrastar ele para o meio ó você vem aqui arrasta para o meio ó acho que estou para o meio ok acho que estou para o meio você pode botar a cor que você quiser vamos deixar preto assim mesmo deixar preto o mais simples possível vamos botar o mais simples possível então vamos lá como que a gente colocou aqui ó eu coloquei o slogan da minha loja né você pode colocar o slogan da sua loja também né você pode colocar o slogan da sua loja você pode colocar um sei lá um produto aqui né então vamos lá no vamos lá no google e vamos pegar uma foto vamos ver vamos dizer que a gente vai vender um 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 iphone sei lá vamos ver vamos de repente um iphone vamos lá no google imagens vamos colocar é é vamos colocar aqui o um slogan da nossa loja é na verdade vamos vamos criar um slogan para a loja vamos criar um slogan para a loja primeiro depois a gente pega a foto vamos criar um slogan para a nossa loja vamos criar um slogan para a nossa loja digamos que a nossa loja seja celulares 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 campos sei lá aí você coloca né escreve aí é a mesma coisa aqui ó você vem aqui no t escreve aqui o nome da sua loja né vamos vamos botar vamos vamos fazer eu vou fazer a minha vou colocar o meu slogan mesmo vou colocar o meu slogan mesmo aqui né que eu já tinha feito eu vou procurar o meu slogan aqui né deixa eu sair daqui vou criar vou procurar o meu slogan é só você colocar aqui abrir objeto inteligente eu vou procurar aqui o meu slogan eu vou procurar aqui onde eu salvei né onde eu salvei mais mais ok onde eu salvei aqui eu achei aqui ó meu slogan aqui vou abrir ok né aqui você pode fazer né manualmente né o seu slogan mesmo colocar seu slogan lá ou você pode no caso eu já tenho meu slogan então eu vou pegar esse slogan aqui e vou aqui você pega aqui ó você pega ele aqui arrasta e pra fora ok olha lá aí depois que você pega ele aqui ó e arrasta pra cá ele vai vir pra cá ok aí você pode sair aqui não aí você pode arrastar aqui aqui essa aqui é a ferramenta de de você é arrastar alguma coisa você é colocar alguma coisa né aqui você pode colocar você também pode dar você pode diminuir ele também aqui ó pode diminuir um pouquinho mais ó então você pode diminuir e inserir ok né então ficou isso aqui ó aqui você pode chegar e pode ir aqui nessa ferramenta criar o seu próprio slogan né eu já tinha criado esse slogan aqui você pode pegar uma foto no é no google e colocar aqui ó e ver você bota uma foto vai aqui em imagem né do google bota é vamos dizer se você tá vendendo um celular celulares né bota celulares ok .png entendeu muito importante isso colocar .png ok .png porque ele já vem já é sem fundo né ó a gente pode pegar qualquer um aqui bota esse aqui vamos ver esse aqui aí vem sem fundo aí você clica com o botão direito o esquerdo e salvar como aí você pode botar celulares ó bota aqui na área de trabalho pra você é pegar melhor poder pegar ele melhor vamos lá aqui você pode colocar ó arquivo abrir o objeto inteligente né tá na área de trabalho onde a gente salvou né e a gente vai procurar ele agora procurar onde a gente salvou o celular aqui só arrastar arrastar arrasta ele pra cá do lado pega ele coloca aqui ó ó só lá não puxa ele pra baixo ó png já vem sem você já vem sem 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 o fundo né se não veria com fundo ó vem sem o fundo é só você colocar aqui ó coloca aqui ó beleza só que ele vai dar né todo a nossa loja né todo aqui o nosso topo a gente pode diminuir 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 aqui ó eu tô mostrando só pra uma ilustraçãozinha que você pode fazer inserir ó arrasta o que você pode fazer né no seu no caso se você tá vendendo algum celular né ok o que você pode fazer colocar foto colocar o nome da sua loja se você vende celular tal pode tirar esse né no caso aqui tirar aqui o use computer que eu coloquei da minha da minha loja pode tirar e colocar aqui né isso aqui ó coloca aqui arrasta pra cá ok né aí no caso você vamos 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 lá pra minha que eu fiz aqui ó você pode colocar é você pode colocar esse esse banner aqui né né que assim veja nossas qualificações veja nossos produtos vamos lá vamos fazer isso aqui vamos fazer isso aqui pra ficar legal vamos tirar essa foto aqui vamos 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 aqui de novo pro retângulo só você vir no retângulo fazer aqui ó você vê que ele dá uma altura também aqui ó já vem branco né aí você vem aqui e coloca a cor que você quer essa cor que a gente tá colocando aqui né um azul mais claro e aí você pode vir aqui e colocar nosso caso ó esse você pode escrever aqui veja só nossas qualificações bem pequenininho só é clicar aqui no T escrever 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 veja nossas qualificações vamos dar uma diminuída nele essas vamos dar uma diminuidazinha 14 não 14 não muito muito pequeno pra 30 também ficou grande pra 24 ok 24 aqui essa sempre aqui nessa ferramenta aqui que arrasta né pra onde você quer coloca aqui onde você quer veja nossas qualificações aí você pode vir aí você vai lá no google de novo né vai no google escreve escreve aqui positivo positivo .png ó positivo.png pode pegar essa aqui né pode pegar essa aqui ó sem fundo né não tem fundo fica mais fácil né pegar a imagem aí salvar como colocar positivo salvar ok vamos lá agora vamos lá agora arquivo de novo abrir o objeto inteligente e vamos lá no positivo 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 a gente colocou positivo aqui o positivo positivo ok sempre esse procedimento arrastou pra cá depois arrasta pra cá arrastou pronto ficou aqui tá muito grande só diminuir só diminuir ele diminuir ele diminuir ele para dar uma cor branca é melhor você colocar uma cor branca né Aí você coloca um preenchimento de cor Tem que estar Sempre Ele tem que estar Ele Tem que estar selecionado Aí você vai no preenchimento aqui de cor Lata de tinta E você E você vai colocar uma tinta branca Pode colocar uma tinta branca Aqui já está uma tinta branca Aí se você quiser mudar de cor Você pode mudar aqui Você está vermelho Vermelho E vai ficar vermelho No caso a gente quer Que ela seja branca Então aqui branca Ok Clicou aqui Ela vai ficar branca Vamos posicionar ele aqui direitinho Ok Veja nossas qualificações Vamos ver como que ficou aqui Vamos botar ele Vamos botar um pouco menor Para caber tudo Então vamos botar isso aqui Veja nossas qualificações Aqui Você vai só Clica aqui Veja nossas qualificações Né E Bota ele um pouquinho Para baixo Arrasta aqui E agora o positivo A gente vai aqui no positivo Vai no positivo Vai dar uma diminuída nele Arrasta aqui Arrasta para cá para baixo Ok E aplicar Agora a gente vai Veja nossos produtos Eu vou fazer Eu vou fazer uma aula bem rápida Vou fazer essas aulas Em algumas partes Parte 1, parte 2, parte 3 Enfim Para a gente Para a gente poder Não cansar Ninguém Ficar bastante tempo Então Só assim Só nisso Que eu já fiz Você já tem Alguma noçãozinha Já Já dá alguma noção Mas eu vou fazer Uma Vou fazer a aula Pelo menos Uns 20 minutos Mais ou menos Assim No máximo Né Aí eu vou fazer Em outras aulas Ok É Agora Que eu vou Agora eu vou colocar Vamos colocar o que Veja nossos produtos Aí só de novo Vem aqui No T Clicou Veja Nossos Produtos Veja com Começa com Deta maiúscula Veja nossos produtos Aí você pode Ir lá de novo No Google Imagens 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 E botão Carrinho Carrinho Por sempre Ponto PNG Carrinho Tá aqui já Carrinho de compras Ponto PNG A gente pode pegar Qualquer um aqui Vamos pegar Isso aqui Pega isso aqui Ok Salvar como Salvar imagem como Aí você Bota carrinho Pra Ficar melhor Pra você ver melhor Né Ok Agora vamos lá Arquivo De novo Arquivo Abrir o objeto inteligente A gente agora vai ver Onde que tá ele Onde que tá ele A gente salvou ele Carrinho Ele tá aqui em cima Aqui Ponto PNG Arrastou Pegou aqui Arrastou Pra Pra cá Depois arrastou Pra aqui Ficou grande Você vai Diminuir Aqui Diminuir Ele Bem Nível Seria Vamos dar mais uma diminuidazinha, e caber aqui, pronto, inserir, já que a gente pintou de branco, vamos pintar de branco também. Vamos lá no balde tinta, vamos colocar aqui, ok, e agora volta, volta, volta tudo, volta tudo de novo, aí se deu esse problema aqui, você vai desfaz, só que vem aqui editar e desfazer, vamos desfazer mais um pouquinho, desfazer a lata de tinta, ok, peraí, vamos lá, um carrinho, lata de tinta, plota, desfazer, desfazer, ficou legal, ficou legal não, melhor pegar um outro carrinho, melhor pegar um outro carrinho, esse carrinho aqui ficou ruim, vamos pegar um outro, vamos deletar, vamos pegar um outro carrinho aqui, que esse aqui ficou ruim para fazer, nesse caso aqui eu botei um que já está aqui, aqui no próprio Photoshop, aqui ó, é só você vir aqui, né, peraí, você vem aqui no retângulo mesmo, clica com o botão esquerdo e vem aqui ó, ferramenta de forma personalizada, aqui a forma, né, você pode botar a forma aqui ó, a forma que você quiser, aqui também tem um carrinho também, eu botei esse carrinho aqui ó, pegou esse carrinho aqui, servicionou, colocou aqui ó, até melhor né, fazer, ó, ficou até branco já, do tamanho, eu fiz assim, desse jeito, mas pode fazer daquele jeito lá também, pegar um outro, se você achar que os carrinhos tá feios, então você bota um outro lá, né, agora vamos lá, vamos lá, agora o que que a gente vai colocar, compra 100% segura, botou aqui ó, compra 100%, segura, ajeitar aqui, tá bom, agora pode fazer, pode ir, desculpa, pode ir, pegar um cadeado, cadeado.png, .png, vou pegar um cadeado aqui, esse cadeado aqui que é melhor, né, de preencher, você viu que o preenchimento lá ficou meio esquisito, aqui, mas esse aqui vai, esse aqui fica melhor, ó, de preencher com a nota de tinta, aí vamos colocar aqui cadeado, cadeado, pra ficar mais fácil de a gente achar, vamos lá, pegou aqui, abrir o objeto inteligente, vamos ver onde tá o cadeado, esse cadeado aqui, ok, puxou pra cá, puxou pra cá, puxou pra aqui, pronto, agora você diminui, vamos diminuir ele, vamos diminuir, vamos diminuir, cêlir, um outro pouquinho, vamos diminuir, cêlir, um outro pouquinho, agora vamos lá, ok, inserir, vamos na lata de tinta, agora vai, na lata de tinta, na lata de tinta, ok, vamos preencher com branco, certo, vou botar ele aqui mais um pouquinho pra cá, ok, agora vamos lá em, o que que a gente vai fazer, dúvidas, dúvidas, pergunte, dúvidas, pergunte, dúvidas, pergunte, dúvidas, uma pergunta, dúvidas, pergunte, exclamação, vamos lá, agora vamos lá, aqui, se eu não me engano, acho que tem também, vamos lá, nessa ferramenta aqui, aqui eu acho que tem também, se eu não me engano, acho que tem uma, aqui tem, ó, se eu pegou aqui, pega aqui, arrasta, aqui, colocou, ok, interrogação aqui, clicar, ok, dúvidas, pergunte, vamos colocar só mais uma só, é, isso aqui, parceiro de suas compras, né, parceiro de suas compras, parceiro de suas compras, vamos lá, parceiro de suas compras, no T, parceiro de suas compras, parceiro de suas compras, aí a gente vai aqui, aqui acho que não tem cartão, aqui não tem cartão de crédito, esse cartão de créditozinho, a gente vai lá no Google, então se não tiver ali, a gente vai no Google, e coloca, é, cartão de crédito, cartão de crédito, esse aqui, esse aqui tá, esse aqui tá, tá sem fundo, aqui, você vê que tá sem fundo, tá sem fundo, essa vai lá como, cartão de crédito, tá bom, só pra, ok, vamos lá, arquivo, abrimos inteligente, e vamos aqui, no cartão de crédito, esse cartão de crédito aqui, puxou pra fora, agora coloca ele pra dentro de novo, agora deu certo, dá uma diminuída nele agora, dá uma diminuída, diminuída e bem ele mesmo, dá uma diminuída boa mesmo, dá uma diminuída boa mesmo, e e aí Aí você vem aqui Nesse cartão de crédito Que a gente colocou aqui Cartão de crédito Sempre seleciono aqui O cartão de crédito seleciona ele Agora a gente vai vir aqui Selecionar ele Seleção Agora vamos aqui Vamos em preenchimento De cores Preenchimento de cores Preenchimento de cores Preenchimento de cores Sobre por a cor Vamos colocar a cor branca Vamos colocar a cor branca aqui nele Dá ok Ok Pronto Ficou branco Ok Ficou branco Aqui também Você pode usar o balde de tinta E também usar aqui O preenchimento de cores Ok Vou aumentar um pouquinho Tá bom Aplicar Vou dar uma paradinha Vou dar uma parada agora E na próxima aula Eu vou fazer o resto Ok Na próxima aula No segundo vídeo Eu já vou fazer o resto Tá ok Então um grande abraço pra você Até a próxima aula